Calaada! Libera! Vai pra baixo! Relaxa! Uh! É muito louco, cara! Pra queirolê! Se apaixonado é pra queirolê! Coronel Mizarrel! Próximo serei eu! Flávio, não escuta! 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 Flávio! Flávio! É massa, né cara? Falta pra não chegar! Tentar fazer assim pra Segurar e filmar Já descer filmando? Eu vou! Eu também! Mas... Mas só tem um problema De eu descer filmando É porque...